A tecnologia é a melhor amiga do Lucas na hora de ir embora do trabalho. Com a ajuda do celular, ele acessa, pelo aplicativo da Prefeitura de Jundiaí, os ônibus que vão para o seu destino e o tempo que falta para o transporte chegar. Basta fechar sua sala de atendimento, caminhar alguns metros até o ponto mais próximo e pronto, o ônibus já chegou. O ponto de ônibus é aqui pertinho, então eu consigo me programar, eu sei exatamente que horário que eu tenho que fechar aqui e o ônibus é pontual. Eu posso fechar aqui tranquilo e ir para o ponto no horário marcado que eu sei que vai passar o ônibus. Para o pessoal que não sabe como mexer no aplicativo, como você costuma orientar? Facílimo. O aplicativo na página inicial dele já tem uma lupa e você pesquisa o assunto que você quer saber. É o itinerário de ônibus, horário de ônibus. Você não precisa saber em qual pasta está a informação. Usa a lupinha, faz lá um pesquisar ali e rapidinho eu chego na informação que eu preciso. Poder acompanhar o trajeto do seu ônibus faz parte de uma ação da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte. Fomos com a diretora da unidade até o ponto mais próximo aqui da TVTEC, na Vila Arens, para mostrar como funciona na prática e quais são as possibilidades tecnológicas para quem usa o transporte público. São aplicativos, quer seja o Google Transit, que qualquer pessoa pode utilizar, seja no celular, seja no seu próprio computador em casa, onde você pode fazer a pesquisa de para. Estou aqui, quero ir lá. Qual é o melhor percurso que eu posso fazer? Quais são as linhas disponíveis? E com uma facilidade também de você fazer isso programando. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem no final de semana no horário X, então ele também permite você fazer esse tipo de seleção. Além desses dois recursos, a gente ainda tem, agora mais recentemente, o CitaMob, que é um aplicativo que dá, além de você poder fazer essa pesquisa de programação, você também pode fazer a pesquisa online. Eu quero saber agora quantos minutos faltam para o meu ônibus chegar no ponto que eu estou esperando. Ou até se antecipar, eu estou em casa, está chovendo. Ah, quantos minutos faltam? Você consegue checar isso através do aplicativo e sair no horário mais próximo para não se expor, por exemplo, a uma questão de intempéria, chuva e etc. E uma das mais recentes novidades, segundo ela, é o Zap Mobilidade, que melhora o transporte público a partir de um aplicativo que todo mundo tem, o WhatsApp. Depois que você cadastrar esse telefone, esse número no teu celular, você manda ou o número da linha que você mais usa, ou o bairro onde você mora e você passa a receber informações de transporte. Tanto as novas tecnologias, informações gerais do sistema de transporte que podem te ajudar ali também no dia a dia do uso do sistema. Tanto as novas tecnologias, informações gerais do sistema de transporte que podem te ajudar ali também no dia a dia do uso do sistema.